Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Há ocasiões em nossas vidas em que contra a nossa vontade, logicamente, muitas lutas, muitas provas, muitas guerras, muitas pelejas aumentam. Os problemas chegam em nossa vida e juntamente a tudo isso a gente percebe a multiplicação dos nossos adversários. Anjos maléficos que querem a nossa queda, a nossa destruição, querem tirar o que a gente tem e se possível fosse, nos matariam inclusive a alma. E a gente como ser humano, no princípio, quando tudo começa ali a vir forte contra a gente, fracassamos, tememos. Chegamos até em algum ponto da vida à conclusão de que não vamos vencer, que agora é o fim de tudo. Talvez eu esteja hoje gravando esse vídeo e essa mensagem, essas palavras estejam chegando em algum coração, em alguma alma abatida. Será que tem alguém ouvindo que já pensou em desistir da vida, tomou desgosto por sua existência, acha que foi um escolhido, uma escolhida para viver sendo derrotada, derrotada, caindo todos os dias? Sabe a sua vida, se assemelha à história daquele cavalo que caiu no fundo de um poço abandonado. Diz essa história que um fazendeiro tinha vários cavalos, não muitos, era pobre, estava passando por dificuldades financeiras extremas. E sabe, né irmãos, tem fase na vida que a coisa está difícil, a gente pensa que não vai piorar e ainda acontece alguma coisa que complica ainda mais a situação. Isso aconteceu com esse senhor, um de seus funcionários chega para ele e conta que um dos melhores cavalos que ele tinha havia acabado de cair no fundo de um poço. O fazendeiro vai ali ao sitiante, olha a situação, vê que o cavalo não tinha se machucado, mas estava lá no fundo. Situação financeira extremamente abaixo do esperado, uma aprovação. Para tirar o cavalo dali teria que ter um valor que não tinha e ele chega à conclusão que o melhor era sacrificar o animal. Melhor sepultar ali o cavalo naquele poço mesmo, sacrificá-lo. Tomou essa decisão com muita dor no coração e o funcionário que era ali o responsável pelos demais pega seus companheiros e começam a jogar terra em cima do cavalo. Só que aconteceu uma coisa inesperada, o cavalo se recusava a ser sepultado, se recusava a terminar os seus dias debaixo da terra, ele não iria ser sacrificado. A terra ia caindo sobre ele, sobre o seu dorso, ele se balançava todo, chacoalhava aquela terra, ela caía debaixo dos seus pés. E ao invés de ele ir sendo sucumbido pela terra, a terra ia ficando debaixo de suas patas, dos seus cascos e ele vai subindo. E perceberam aquilo, até que enfim, quanto mais terra se jogava, mais o cavalo ia subindo, até que ele alcançou a boca do poço e saiu com a sua saúde intacta, com vida, não foi sepultado. Quando a terra lutou bravamente para se manter de pé, quando a notícia chega para o dono do cavalo, o sitiante, ele fica emocionado, ele fica feliz. Um dos melhores cavalos que ele tinha estava a salvo e ainda viveu muitos anos dando muito gosto para aquele senhor. Então, meus irmãos, em alguma época de nossa vida é assim. Você cai no fundo de um poço, os amigos que você pensava que eram seus amigos desaparecem, você fica ali por um tempo sentenciado. As poucas pessoas que olham para você dizem, para ele não tem jeito, para ela não tem mais jeito. E quando você vê críticas destrutivas como terra caindo sobre você, maldições, um desejo que você alifique, mas quanto mais terra é jogada na sua vida, mais você as coloca debaixo dos seus pés e vai subindo. Isso vai acontecer com você, se é que já não está acontecendo. Quando você menos esperar, você está fora desse poço, porque Deus te deu coragem, Deus te deu sabedoria, Deus te retirou dali, por sua fé, por seu esforço. Eu digo para você como numa profecia, se você crer, você não vai ficar nessa situação. Essa noite fria, triste, de choro, longa, escura, vai passar. Um novo dia vai chegar na sua vida e tudo mudará, porque é como diz a palavra. O choro, a tristeza, podem durar uma noite toda, mas a alegria, o sorriso virão pela manhã. Não perca a sua esperança, continue acreditando nos seus sonhos. Hoje está tudo muito difícil, hoje tudo parece estar muito longe, difícil de ser alcançado o desejo do seu coração. Mas lembre-se do que Jesus disse para aquele homem apavorado, quando o inimigo tomava o seu filho. Você pode crer, porque tudo é possível ao que crer. Aquele homem creu e Jesus expulsou aquela casta demoníaca que perturbava o seu filho. Então, se você crer, tudo é possível para você. Já falei em outras mensagens, repito agora. Você serve um Deus poderoso. Para Ele não há nada difícil. Para Ele não há nada impossível. Ele tira a esterilidade. Ele tira as pessoas paralisadas em cima de uma cama e as coloca para andar de novo, carregando a sua cama. Ele cura o surdo, o cego. Ele faz obras grandiosas nas nossas vidas, porque Ele é bom, é misericordioso. Tem gente pregando por aí que Deus não abençoa os seus filhos, que Deus não faz mais milagre, que tudo cessou. Lá atrás eu não acredito, porque não tem muito tempo eu já vi muitas obras na minha vida e na vida de quem eu amo e na vida das pessoas pelas quais orei, quantas unções a gente fez. E as pessoas estão bem, porque a fé ainda move e remove montanhas. A fé tirou muita gente do fundo do poço e a sua fé vai te retirar daí também. Apenas creia. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.